Música Edgar Ricardo de Oliveira, 30 anos, que matou 7 pessoas em uma chacina em um bar de sinope, se entregou à polícia civil na manhã desta quinta-feira, dia 23. Ele estava foragido desde terça-feira, quando ocorreu o crime. O cúmplice dele, Ezequias Souza Ribeiro, de 27 anos, morreu em confronto com a polícia militar na tarde desta quarta-feira. De acordo com o delegado Braulio Junqueiro, Edgar estava em um imóvel localizado na rua Projetada, no bairro Jardim Califórnia, onde se entregou. O delegado afirmou que, informalmente, ele confessou o crime. Não tem como negar. Ele também apresentou a versão dele informalmente em off pra gente. Ele vai responder por sete homicídios, todos qualificados, disse o delegado. Segundo o advogado de defesa do assassino, Edgar se demonstra arrependido. O assassino mandou um áudio para seu advogado, falando que iria se entregar à polícia. Doutor, boa tarde. Doutor, eu quero me entregar, tá? Eu vou me entregar. Vamos já ajeitar certinho aí pra mim fazer a entrega. Só que eu quero... Eu tô desarmado, tá? Não quero confronto com a polícia. Eu não tenho nenhuma arma, mas as armas ficou na caminhonete. Eu não tenho arma, não quero nenhum tipo de confronto com ninguém, tá? Eu só quero me entregar aí o senhor. Daí vamos agilizar aí o horário e a hora. Doutor, tudo certinho. Edgar e Ezequias mataram sete pessoas após perderem cerca de quatro mil reais em uma aposta de sinuca. Um vídeo registrado pelas câmeras de segurança do local mostra o momento em que um dos homens, com uma pistola, pede para que algumas das vítimas fiquem de costas viradas para a parede. Enquanto isso, um outro homem pega uma espingarda calibre 12 na caminhonete e atira contra as vítimas. Algumas das pessoas que estavam no local tentam correr, mas acabam atingidas fora do bar. Morreram o dono do estabelecimento, Maciel Bruno de Andrade Costa, também Josué Ramos Tenório, Adriano Balbinotti, Orisberto Pereira Souza, Getúlio Rodrigues Frazão e a filha dele, Larissa de Almeida Frazão, de apenas 12 anos. Eliseu Santos da Silva foi socorrido, mas morreu no centro cirúrgico do Hospital Regional. Música 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 Música